Na fitoterapia contemporânea, e a gente sabe que essa fitoterapia contemporânea, ela ganha o olhar da indústria, da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela vem investindo no Brasil e na Europa como um todo, com esse olhar de produzir medicamentos fitoterápicos, porque existe uma procura. Então a cúrcuma, e aí assim, aí vez em quando uma planta medicinal entra na moda, pelo menos aqui no Brasil, na prática da fitoterapia clínica a gente percebe muito isso. E agora, principalmente no contexto da pandemia, da Covid, tanto a cúrcuma quanto o manjericão, e vocês da Ilveda são muito responsáveis, inclusive, por trazer o manjericão pra nós nesse momento de pandemia. E a cúrcuma, inclusive, ela é usada na fitogastronomia, que agora tem esse nome bacana, né, usar a fitoterapia na culinária, agora chama fitogastronomia, que aliás eu acho um nome lindo. E nós temos, e vocês têm o leite dourado, né, que eu acho uma delícia. Fala um pouquinho dele, das propriedades dele, e por que que nesse momento agora de pandemia, principalmente no começo da pandemia, eu vi e li muitas pessoas orientando que a gente fizesse o uso do leite dourado. É, veio muito, é isso, né, o leite dourado veio da moda também, né, o golden milk, né, em inglês, e é porque ele tem muitas especiarias, né, e todas as especiarias, elas não só dão sabor, né, a substância ali, ao leite, enfim, à comida, mas também tem muitas propriedades medicinais, né, e principalmente para ajudar no sistema imunológico, sendo anti-inflamatórios, né, antioxidantes, e o golden milk, ele é basicamente o leite, né, mas aí eu até faço uma ressalva, né, com relação do leite, que eu acho que é importante. Qual leite, né? Sim, porque é muito difícil, né, a gente encontrar um leite de boa qualidade, né, que é o que a gente chama da vaquinha feliz, que é de uma vaca que esteja livre, solta, né, comendo capim, se tiver acesso a esse leite, ótimo, né, e também por que que vai especiarias, né, porque o leite, ele é frio, ele é pesado para digerir, então a gente precisa das especiarias que são picantes e quentes para ajudar, né, porque senão a gente só beber esse leite puro, a gente não vai conseguir obter todos os benefícios, né, então a gente incrementa também as especiarias. E aí então vai a cúrcuma, né, o açafrão, como as pessoas conhecem, né, o nome comum, canela, aí já vai virando quase um chai, né, o cravo, pode colocar o gengibre, né, a gengibre é outra especiaria que é muito utilizada, uma noz moscada também, e é interessante esse, né, ao invés de usar até mesmo o leite de vaca, pode usar um leite vegetal, né, um leite de coco, um leite de amêndoas, e para tomar, por exemplo, a noitinha, assim, né, e ele vai ajudar também a induzir um pouco mais o sono. Agora, no inverno, é ótimo, né, que a nossa saúde, às vezes, né, pode ter um resfriado e tal, então ajuda também, além de trazer esse acolhimento, né, ajuda a induzir o sono, a noz moscada, ela é bem sedativa, né, e só uma, só um pouquinho, né, porque ela também é grande. Uma picada, né. É, só uma caladinha ali, já dá essa explosão de sabor, né. E é muito curioso, porque, assim, a gente tá falando aqui de plantas medicinais que melhoram a imunidade, né, a cúrcuma, né, que a gente, assim, se fala muito, a cúrcuma, ela tem muitas aplicações terapêuticas, né, Amanda? A gente usa pro sistema imunológico, agora, pra evitar a formação de trombos, então também não são todos os pacientes, não são todas as pessoas que devem fazer o uso da cúrcuma em cápsula, né, porque se você faz, se o paciente faz uso de medicamentos antiagregantes, mas isso não significa que não possa usar o leite dourado. Claro, é uma quantidade menor, né, com as cápsulas também a quantidade é muito grande, assim. E a gente, quando a gente tá falando de leite, você falou que ajuda a dormir, né, leite vai na mãe, né, lembra a mãe? Sim, traz esse... Essa sensação do aconselho, né, independente do leite, né, só de falar a palavra leite. E aí, a gente tá falando aqui de uma mistura, né, de plantas com propriedades medicinais, aonde, inclusive, vai ter uma sinergia. Então, é porque você tá trabalhando aí com gengibre, com noz moscada, que são plantas quentes, mas com o leite que vai fazer um efeito sinérgico negativo, né, então elas mantêm o equilíbrio. Porque o que eu percebo, que a fitoterapia, aí seja, qualquer olhar que você tenha com a fitoterapia, é buscar o equilíbrio e o autocuidado. Então, é trabalhar, assim, o nosso olhar não é um olhar na doença, é um olhar na saúde.